Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não dominou o Alain, e aí ele perdeu para o Marquinhos, tenta arrancar, foi puxado. Anticipação do Romário, Marquinhos faz o lançamento, para a corrida do jogo. Sai o lançamento para o Marquinhos, Marquinhos domina aqui pela esquerda, vai para cima do Pikachu, Marquinhos levantou na área. Rola aberta para Marquinhos, vai para cima ali do Douglas, Alain, Matheus Ribeiro, agora é para ele, outra vez com Marquinhos, Matheus Ribeiro na linha do fundo. Mais uma vez, rouba a bola ali no ataque, Marquinhos toca na frente, Magno Cruz! E depois ouve a falta, realmente. Leonardo Romário, Martheus Ribeiro na linha do Brasil. E aí E aí E aí Renato toca no Marquinhos Marquinhos já contra a área Marquinhos balançou Levou na linha de fundo Vai no cruzamento De primeira para o Jonathan Foi para cima Vai levar na linha de fundo E cruza O cruzamento Foi Marquinhos Evitou a saída da bola Dominou para o Atlético Levantou Pisco a bola pelo lado esquerdo Marquinhos levou para a linha de fundo Fez o cruzamento por baixo Carson Procurando aqui um Cheio Agora pela na direita ele chega Conseguiu fazer o cruzamento Está buscando Marquinhos Douglas acompanha Marquinhos levou para a linha de fundo Marquinhos perna cagada no cruzamento Para trás Furou Furou o Guzinho Essa dava para dominar Eu quis pegar de primeira E aí é mais difícil O Jair Joás A dificuldade de bola Chega Marquinhos Deu certo com Marquinhos Olha o Pedro Bambu passando A bola é para ele Vai chegar na área Pedro Bambu Devorou demais Tocou E a bola passa Vai embora pela linha de fundo Perdendo uma Fua Chegando na área Marco Cruz vai na jogada Insiste na marcação Travador com Marquinhos O time do Atlético perde 1 a 0 Marquinhos Outra vez no Matheus Bom corte Marquinhos Vem cruzamento para dentro da área Subiu Zagueiro na traveira Sobra o Marlon Pelo Goal 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 Marcelo Cabo pede para colocar Sua bola na área Marquinhos Faz o passeio para a profundidade É boa a bola para Guilherme Olha o Marquinhos, vai fazendo fila lá pelo lado direito. O Guarosa passando forte, ele corta para o meio e acerta um belo chute. Aí o Marquinhos. Prender, prender. Esperar que a equipe do Macaé desça, junto com ele, dê a opção de passe. Viu muito bem o lado direito com o Pepito. Reibaba. Estou saindo ali pelo lado errado. Aí a proteção do Renan Fonseca com o Marquinhos. Marquinhos tem velocidade, é perigoso, levou vantagem. Olha o Marquinhos, tem a chance e bateu para o outro lá atrás. Mais uma vez aí. Toda a insistência do Marquinhos, muita velocidade, abriu saindo a marcação, bateu tirando do Jefferson. Veja como ele levanta a cabeça para bater em gol. Bate consciente buscando o lado esquerdo. Vamos ver se foi, porque o Jorge olhou para a arbitragem e falou que foi. Empurrando para o Marquinhos, ele recolhe e roga. Se livrou do dois, vem na correria. Se manda o Marquinhos pela canhota. Marquinhos fica de frente, vai para cima do combate. Ainda o Marquinhos, linha de fundo, cruzamento, emendou o Pipito. Nada fácil, venceu para a garantia. Lançamento feito. Falhou, pintou o gol, Marquinhos. E agora bate, Marquinhos, bate. Perdeu o ângulo. Voltou ali, insistiu o time do Botafogo. E agora whiteimes pode tentar o ход. Novamente, com prendas. Marquinhos Vem jogando, atrapando. Vem jogando o Marquinhos, para limitar o dom da máquinha. P mechanical de Marquinhos. Vamos, Marquinhos. E aí o Marquinhos, ele marca o que mais lindo, primeiro tempo, Leandrinho. E aí o Marquinhos. E aí o Marquinhos, a velocidade, passou a ver o Marquinhos, cruzamento para o Juninho. Bola tocada no meio, lá vem Flamengo com um a menos na vontade, na raça. Marcelo Cirino, cortou, dividiu, brigou, pegou para o Marquinhos. Aloysio, para o Marquinhos. O jogo dando muita emoção nesse fim, daqui a pouquinho tem claca de passes, olha o Marquinhos, fazendo fila. A cabeça do outro lado, a bola não chegou para o Goisers. Jogando o Macaé. Boa jogada do Marquinhos, passou a lança. Boa jogada do Marquinhos. Boa jogada do Marquinhos. E aí o Marquinhos, não é? Boa jogada. Boa jogada do Marquinhos. E aí o Murilo, apaixonou a cidade. A metrante é zero, o morrador não dominando. Vamos com o William Bordeiro. Vamos montar. Quando iniciar o contra-ataque, o Wellington Sarsip. Um passe longo para a corrida do Bocão. Ele vai aposar a corrida. Conseguiu dar o bote certeiro na pós. Encontra Danilo Bueno. Passando o William Bordeiro. Ele vai fazer o toque pelo meio da evolução. O Bocão não foi boa. A antecipação do Marquinhos ali. Marquinhos voltou na cobertura pelo lado esquerdo. Tomada de bola limpa ali sobre o Douglas Moreira. Marquinhos acompanha. Ainda vai com Silva. Atenção. Boa virada para o Guilherme Santos. Aí o Guilherme Santos. Patrisa no meio de três. Marquinhos roubou. Juninho de primeira. E o Silva. Marquinhos volta na marcação. Ele coloca essa bola mais à frente. Tentou o cruzamento. Marquinhos. Acompanhou até o final. Tem esse canteio. Tira o Macaé. Este é Pipico. De lado com Marquinhos. Só agora vai chegando o Anselmo. O cruzamento vem na direção dele. Ele desvia de cabeça. Tira o Macaé. O cara vem o cruzamento. Está pegando o terceiro do Neto. Provação. Péssimo de bota de bola. Tira o Macaé. Faz o cruzamento. É divertido. Tira o Macaé. Está de esquerda o Marquinhos. Já passa por dois jogadores. Grande jogada. Vem cruzamento. No pé todo o Pipico. Que domina. Ajeita para trás. O Thiago Cardoso. Retomando para o Marquinhos. A bola é boa. O Thiago Cardoso está aberto. Está acontecendo. E o Marquinhos. Pegou o primeiro. Marquinhos. O que vai chegar ao Maíra. Fechou ele em cima dele. Vizinho. Vem o volta até o pé. Vai para trás. E o Marquinhos. Encarou a marcação do Alisson. Acabou perdendo. O Marquinhos está jogando. Foi boa. A inversão de jogo na propriedade. A bola passou para o Guilherme. E o Marquinhos. Esse o privido. E de mais um ligado. E o Marquinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí